Galera, passando aqui rapidão, o rodote que eu vou estar usando nessa gameplay foi exatamente igual ao do meio dia, que foi a de espadas com a sniper bem amado, não mudou nada tanto que a gameplay que vocês vão ver, eu ia acabar deletando já que eu não usei no vídeo do meio dia né, acabei usando outra gameplay aí, então ia acabar deletando essa aqui, mas como as vezes vocês gostam de ver essas gameplays perdidas que eu tenho por aqui, eu acabei postando aqui pra vocês. Galera, é isso, as espadas aqui, junto com a bem amado, espero que vocês gostem, caso vocês queiram ver os detalhes da build, o vídeo do meio dia está aqui na descrição, vão lá e vejam. Galera, é isso, espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam e obviamente, bora lá pro gameplay. Galera, bora lá, testaquear as espadas com o Radiante, bora ver como é que a gente sai, tá aqui na minha frente já, peraí, a gente tá indo pra direita, peraí, ó lá, calma, ó, é isso, o primeiro gunfight o cara já colocou com a escuda, véi, meia foda. Tá aqui granada, não vejo, cara, como é que eles conectam em mim, véi, Radiante, fodeu, nossa, fodeu demais, peraí, dá pra aproveitar, foi, agora tem cara aqui em cima, foi também, 99, 99 mais 99 dá pra matar, a menos que eu acho que o cara tenha 10 de resiliência no mata, ok, tem cara alxando, eu acho, cara, mano, que isso, véi. O cara não tirou a 2 da mão velha, desde ali, faz com o Radiante de novo, peraí, põe um pouco, que daí eu encho mais rápido ele, né, peraí, aí, agora, deixa eu ver se consigo pegar, mesmo ele tendo que falar ruim, eu acho. Alfado, carrega, peraí, uma balsa de memento, véi. Põe. Saquinha ali, são dois caras, eu acho que, véi. Põe. Boa. Não tem Radiante ainda, véi. Sendo que foda, né, ficar esperando o Radiante. Normalmente o cara deve querer ir ali, véi, normalmente, né. Ou não, é, tá indo lá de novo. O teammate pegou, aí, o próximo, ó. Aí, não, beleza. Tá aqui na direita. Ah, não, o teammate passou pelo cara, véi. Esse que é o melhor. Boa. Recarrega. Como eu não tenho memento, eu posso usar, aqui, sniper. Ok. Tem quatro balsas ainda, tá de boa. Ok. Agora é hora de pegar Radiante de novo e mementos. Deixa eu ver se eu consegui ir aqui. Foi. Cara aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui da direita. Step. Ok. Tentar tirar o cara daqui da B. Nada. Encolar ele. Boa. Tem um super também. Vou acabar usando aqui, peraí. O que você tá fazendo, véi? Cara, eu fico esperando esse tempo todo, só pra não fazer nada, véi. Normalmente. Tá matando o cara aqui com a isso? Boa. Carrega. Radiante. Ok. Acho que eu usei o Radiante um pouco, muito cedo, mas... Foi. Foi. Ai, um brada. Tá. Como eu não tenho mais Radiante, não vale a pena tirar a gunfight ali. Continuar avançando aqui. O cara é por aqui, véi. Boa. Não posso avançar, tome a faca. Do nada, véi. Ó, aqui, passe pra cá, pra cá. Cara, vou correr um pouco, ó. Pega o Radiante de novo. Peraí. Aí, agora. Boa, ultimate. F não foi de step. Continuar avançando aqui. 6 segundos. Cara. Os caras não vão dar cara. Boa. Eu aconselho você a sair daí, véi. Só um conselho. Cara, aqui embaixo. Acho que eu vou usar o Snap, véi. Carrega. Prapassou. Cara, os caras tão nascendo atrás de mim. Vou pegar aqui, pesada. Tá pra eles não pegar, né? Cara, a minha gente teve a porta demais, né, véi? Foi. Radiante. Movimento. Passar pra cá. Aí. Passar pra cá, bora. É, tá só voando ali, véi. Falta aqui, meu mano. Faquinha. Foi. Nada. Não sei se vou acertar. Foi. Aqui a Radiante aqui, rapidão também. Foi. Não vejo. Passar pra cá. Alfada. Foi. Não tem Radiante, cara. Olha, no final. Pesada vindo Tem o step Peraí, pode sair pra cá Põe Sem bala Ok Ok, deu certo Pegar isso daqui Carrega, avança Boa Boa Não tira, velho Obrigado Não tem radiança ainda, velho Ok Cara, faquinha Defendidos Cabra da cara Não foi HS Mas meio que atrapalhei ele Foi E é isso Cara, foi uma boa partida Mas não deu pra mostrar direito Acho que vou fazer outra aqui Olha o que das kills só Tem mais 40 aí 42 kills 14 KD Cara, foi uma boa partida Como falei Mas não deu pra mostrar Então essa partida aqui Deve pra ficar Pra um vídeo pra noite Alguma coisa assim É, mas é isso Que isso é o seguinte Perdão E aí Não foi